Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje aqui no Segredo XTV. Notícia de última hora. Pai Profeta desmascara Pai Diesel em pleno programa da blindada. Porque... Põe ou não? Não. Não põe? Nem a polêmica. Ah, eles não põem. Porque a comunidade dos kuduristas tão chateado com o Pai Diesel, foi na casa do Sibem, roubou uma coroa, se meteu na cabeça, fez foto, e tá dizendo que é rei do Kuduro, e o Pai Diesel não entra na casa do Sibem. Eu vou contar bem a história do Pai Diesel, o que aconteceu. Calma, nesse caso, tens que pôr açúcar. Pra quê? Pra adoçar, estás a comentar sobre o assunto. Só não pões açúcar quando não vais comentar. Não, o chá... Sintas a pôr açúcar no assunto. Com açúcar, cuia. Pra mim, o Pai Diesel não entra açúcar. Mas quando tu comentas, tem que entrar no açúcar. Ok. Só isso? Só isso? Isso até muito pra mim, onde tá um poço diminuído. Ele tá bem doce. Ele não merece açúcar, porque... O Pai Diesel foi na casa do Sibem, encontrou o Sibem distraído, e nós sabemos que o Sibem não anda embostado. O Pai Diesel tirou a coroa do Sibem, meteu na cabeça dele, o Sibem vai conversar com ele, ele deu já um toque no Ui, que foi com ele, o Ui começou a fazer fotos, de repente, e pulou no ar, porque o rei do Kuduro, o rei do Kuduro como? Onde que está o Bruno M? Onde que está o rei Panda, o rei Danás, entre outros? Então, a comunidade dos curristas está chateada com o Pai Diesel. Então, ele tem que retirar esse título roubado, essa coroa roubada. Então, não... Mas o Sibem pronunciou-se acerca disso? Eu sou a pessoa que mais está todos os dias na casa do Sibem. O pai dizia não, entra na casa do Sibem. Sibem não gostou dessa brincadeira, por isso é que eu... Não, não entra no açúcar. Mas e a situação aqui, essa afirmação que ele diz que namora com quem quiser? Olha, primeiro, é um senhor e mais velho aguado, não se respeita ele próprio, porque é uma pessoa responsável, que tem namorada, né? Eu acho que não seria ético fazer fotografias com uma menina, não sei quantos anos aquela menina tem, esqueci o nome dela, uma influenciadora digital, na cama, não sei o quê, fotos aí que a família nem gostou, então obrigaram a menina a deixar esse senhor, esse pai sem juízo. Então, em Viana, neste momento, todos os pais que não têm juízo, este pai diz. Ele está a carregar o pai sem juízo de todos os pais de Viana, ele. Mas então, se calhar, também no cu duro não há... Porque ele diz que namora com quem? Quem quiser, no cu duro. Se calhar, seria com alguma cu durista. Eu não sou muito tipo de... Então, você gostou do vídeo, né? Ok, então aproveita a oportunidade, inscreva-se no canal e dê o teu like. Não esqueça, comente, o que você achou desse vídeo, hein? Fale comigo. Tamo juntos e até o próximo vídeo.